Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, Climber no Pedaço desejando a todos um abraço aí meu povo. Vocês também estão preparados para a terceira temporada de terror? Olha só quem diria! E eu já quero mostrar um negocinho pra vocês. Primeiramente, é aqui, o emblema de Summoner. Eu não consegui porque eu derrotei aquele Wall of Flash no último boss ar às vezes. Tanto que tá aqui o trofezinho dele e a lingona ali, ó. A lingona aqui. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar mais que é quais os drops dele. Eu peguei essa espada maravilhosa que tem a Monique com 54 mil de dano, o tamanho dessa caceta. Peguei uma arma, mas eu não tenho bala pra poder demonstrar ela. Inclusive, deixa eu me vir aqui e pegar. Cadê? Aqui, flechas e bala. Só pra poder dar uma demonstradinha em como ela é. Não, pega tudo mesmo, vai. Ó. Ela atira três vezes. É a rajadinha, tá ligado? A rajadinha. É isso. Não, não, não. Ela não é uma arma ruim. Porém, eu não uso Ranger. Não uso nada de Ranger, né? Mas ainda assim, eu vou deixar aqui. Tem essa aqui que é um rifle também. Porém, é um rifle que gasta mana. Vocês podem olhar aqui no cantinho da nossa mana, ó. É muito bom. Porém, eu não sou mago, então eu não gasto tanta mana assim. Tem o Paul Hammer. O One Hammer, não sei como é que fala. Que é o martelo. É... Que é um drop... Como é que pode dizer? Exclusivo, né? Exclusivo não. Obrigatório dele, né? Em toda vez que você derrotar ele. Vai ter esse negócio. Tanto que eu tô até aqui com alguns pra poder vender. Ah, não, tô não. Tô só com emblemas. Tranquilo, tranquilo. É, vamos ver mais o que. Tem os outros emblemas ali também. Que eu guardei porque eu sei que dá pra poder fazer. Inclusive... Peraí. Eu acho que dá pra fazer o emblema... De Vingador. Cadê? Não, não. Não dá, não. Achei que dava, mas precisa de alguma coisa a mais, pelo visto. Eu não sei o que é. Mas tudo bem. Uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês também é isso aqui, ó. Cadê? Ferramentas... Não, materiais aqui... Aqui. Aqui? Cadê? Cadê? Ah, tá. Aqui, ó. Pink gel com madeira. Cadê? Madeira, madeira. Com madeira, você faz em uma workbench, ou na mão, acho que na mão mesmo, da Pink Torch. Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque a Pink Torch com minérios de platino ou ouro, se eu não me engano, que é, você consegue fazer a Peace Candle, que é o oposto da Water Candle. Inclusive, eu já até fiz algumas aqui, olha. Espalhei já pela casa. Por quê? Aqui, ó. Reduz o spawn de monstros. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Vocês sabem que, pelo menos por aqui, né? Vai ser bom. Tanto que eu tenho algumas aqui ainda. Vou até colocar aqui as três que eu fiz mais. E voltar aqui os meus materiais. Vocês viram também que eu abri um baúzinho ali um pouco antes da hora, né? Porque eu tava procurando um item. Que eu ia mostrar pra vocês. Inclusive, aqui vocês já viram também, né? Barra de cobalto. Isso aqui eu peguei numa pescaria, tá? Aquelas caixas lá. Que, inclusive, eu tenho caixas de pesca pra poder abrir. E mostrar pra vocês o que que vem dentro. Porque eu também não sei o que vem dentro. Não abri ainda. Ah, tá. Isso aqui também é outro drop do... Daquele boss. E ele é um dano de sumão. É um dano de sumão. Então, é o item que eu vou usar. Esse chicotão aqui, ó. Beto, carreiro. Ai, ai. Summonar os demoninhos? Não. Não vou mais summonar os demoninhos. Porque vocês viram aqui que eu já preparei algumas coisinhas. Que é o quê? Spider Fang. Agora, no bioma de aranha, está aparecendo umas aranhas novas. Umas aranhas grandonas. Que dropam os dentes, né. Dropam as presas. Não são dentes. São sumo. Enfim. E você consegue fazer essa armadura aqui com elas. E também esse item aqui que sumona aranhas. E eu já fiz. Claro. Eu só queria mostrar pra vocês. E eu acabei já fazendo. Tá aqui o meu itemzinho. E eu sumono algumas aranhas. Pra poder ficar comigo. Ou seja, vamos da abelha pra aranha agora. Porque agora nós não temos mais armadura de abelha. E sim uma armadura de aranha. Vou colocar aqui. Onde que eu deixo? Aqui armaduras. Vem aqui. Porque eu não sei se eu vou precisar de você algum dia. E... É este dano. Cadê? Dano... Dano sumon. Dano sumon. Guarda. O dano dessas aranhas é de 40 sumon damage. E eu tô com 5 aranhas me seguindo. Ou seja, eu estou dando um dano maior. Estão dando um dano maior. E ainda tem o... O coisa aqui, né? E eu nem dei reforge ainda no negócio. Outra coisa aqui que aconteceu foi que eu encontrei... Enquanto eu tava saindo lá do inferno do último episódio. Eu encontrei amarrado na caverna o mago. E eu não ia deixar ele ali, né gente? Então eu só cliquei nele. É exatamente igual a... Aquela menina lá da Dungeon. Que ela tá amarrada. Esse aqui ele tá amarrado ali. E ele vende algumas coisas de dano mágico. Inclusive a bola de cristal que tem o mesmo efeito que tem aqui com os minions. Só que ela tem com dano mágico. E ela também é um... 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 Uma mesa de crafting. Falando em mesa de crafting. Aqui eu finalmente fiz uma plantação decente. Opa, soluço. Falando soluço já me virou a gonde. Enfim, eu fiz uma plantação decente. E o que isso tem a ver com dano mágico? Porque aqui também tem algumas coisinhas de crafting, né? Que precisa. Eu sei que a lava com a água e o mel em alguma coisa podem ajudar. Eu também dei uma aumentada. Cadê? Aqui na Dungeon até o inferno. Manualmente mesmo. É... Não foi com esse personagem. Por isso que não tá tudo liberado ainda. Mas eu fiz aqui. Pra me ajudar um pouco. Eu fiz com o personagem do hard mode mesmo. Pra eu não correr o risco de pegar nenhum item sem querer. Ou coisa do tipo. Sabe? Então fica melhor. E foi aqui que eu tava pegando as fengues. Mas os itens aqui que eu tô usando eu realmente peguei com esse personagem, tá gente? Calma. Aqui é só pra quando for necessário pescar. E sim, dá pra pescar na lava se você usar as iscas do inferno. E é bom. Foi aí que eu inclusive consegui pescando alguns outros itens. Por exemplo, sabem aquela concha que eu uso pra ir parar no oceano? Que eu nunca mais usei por causa do pylon? Pois é, então. Agora eu tenho a concha... Oxi! Agora eu tenho a concha... Do... 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 Do demônio, né? Demôn concha. Que teleporta a gente pro inferno direto. Que é bem mais prático do que descer aquele carrinho todo. E... E também... Não lembro mais o que eu tava falando. É mais prático que descer aquele carrinho todo e... 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 Ou então usar essa... O caminho aqui que eu fiz. Falando em caminho que eu fiz, vocês estão vendo aqui já que os dois NPCs eles não estão mais aqui. Eles estão aqui. Que eu troquei eles de lugar. Eu também troquei de lugar a jungle. Não fica mais lá em cima naquela parte aqui. Eu troquei pra cá. Inclusive troquei bastante coisa na arena. Cadê? Aqui... Ah não. Aqui é... É actuator pra poder proteger os bichinhos. Fiz realmente uma arena. Coloquei peace candle aqui, né? Por enquanto. Pra não vir bicho. E por enquanto tá aqui a areninha. E outra coisa também que eu queria mostrar é que a jungle agora está com o minério. Em específico dela que é isso aqui, olha. Chlorophyte. Não consigo quebrá-lo. Ele é muito poderoso. Eu preciso de uma picareta foda pra pegar. Porque ele é um minério foda. Por enquanto não vai rolar. Mas o que que eu tenho pra poder mostrar? Ah é. Seguindo lá aquela... Aquele negócio da jungle. Já que eu falei ali. Eu fiz isso aqui também. Porque às vezes eu quero teleportar pra cá. E eu preciso ir na superfície. Mas não tenho paciência de ir andando nem nada. Nem de pegar o carrinho. Então eu só fiz isso aqui. E fiz um caminho melhor pra poder ir pra lá. Outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. Ai gente. Nosso querido ralo. Nosso querido ralo. Infelizmente. Aquele crimson que a gente tinha construído. Virou ralo. Acabou com o nosso crimson. Eu inclusive vou até mostrar pra vocês. O ralo. Como ele é. Entramos no ralo. Cara. Começou. O ralo é um bioma. Olha só que bonitinho. Eu gosto do ralo pra caramba. Tudo dele parece que é doce. Olha só esse cacto. Parece doce. Tem um arco-írus. O fundo. A musiquinha dele é fofinha. Vamos ver mais o que que tem aqui. A pedra dele é rosinha. Vocês estão vendo. Ele... Olha só. A areia parece açúcar. Tudo dele parece doce. É um bioma bonito. Porém. Não se iludam. É um bioma fofo. Cheio de fadinhas. É um bioma cheio de unicórnios. Tem também unicórnio no ralo. Oh meu Deus do céu. Pronto. A água. A água é rosinha. Cara. É um bioma muito fofo. Porém. É um bioma maligno. Pois é. É um bioma maligno. É um bioma maligno. Sabe o nosso querido Corrupt. O nosso querido Crimson. É a contraparte. É um terceiro. Só que esse aqui. É do hard mode. Ou seja. Agora a gente tem. Inclusive. Falando em hard mode. A jungle. Agora vai ser um dos biomas mais importantes. Mas vai ter uma temporada só pra jungle ainda. Que se eu não me engano é a próxima. A próxima temporada é a temporada da jungle. Que eu vou ficar na jungle mais do que em qualquer outro lugar. Ih. Já voltou aqui as árvores doces. E tudo doce. Porque o ralo é doce. Eu não sei cara. Eu tenho essa impressão de que o ralo é muito. É doce as coisas. Cadê? Eu quero mostrar pra vocês como é que tá o Corruption. E as coisas. Cadê? Eu guardei o martelo? Eu guardei o martelo. Tá tudo bem. Depois eu venho aqui dar uma olhada. Olha só. Fadas. Não. É um bioma maligno. Não se iludam pelo ralo. Eu não sei que é bonito. Eu não sei que é fofo. Mas não se iludam. Daqui a pouco começa a vir os bichos ruins. Olha lá. Unicórnio. 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 Sai. 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 Enfim. Ó. Olha aqui. Cara. O ralo começou a tomar o Crimson. O Crimson é um Corrupt. O ralo tá tomando o Corrupt. Aqui ó. Aqui já voltou. Olha só. Tá uma guerra aqui já de bioma. Tá. Por quê? Porque agora isso aqui tá se expandindo. Agora eles tão se expandindo. E vai ser uma guerra pra ver qual desses dois biomas vão tomar o meu mundo primeiro. E o meu objetivo seria... Eu não quero purificar eles. Mas é bom purificar. Você ganhar alguns prêmios da Trailerd e tudo mais. Porém... É... Tem muita coisa pra fazer ainda nesses dois biomas. Pelo menos não no Corrupt não tem mais nada não. Tem mais é nos outros. Nossa Senhora. Quanta fada. Vem. 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 Me dá. Me dá Pixie Dust. Que é um itenzinho novo. Ah. Eu peguei Chifre de Unicórnio também. Legal. Legal. O que é isso aqui? Light Shard. Ah. Ótimo. 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 Eu preciso muito de Light Shard pra poder fazer alguma coisa que eu não me lembro o que. Mas eu lembro que eu preciso muito. Bom. Vamos pegar aqui então o nosso querido martelão do Warflash porque eu quero liberar novos minérios. Já liberei na verdade. Eu estourei três porque eu queria saber qual que era. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu queria saber qual dos três minérios do Hard Mode a gente ia pegar. Como que faz isso aqui gente? Agora é como se a gente tivesse voltado ao início do jogo. É literalmente isso. Porque agora a gente tá super fraco. A gente tá levando dano de tudo. É difícil matar os bichos. Pelo menos os que são agora do Hard Mode. E tá tudo se expandindo. As coisas vão ficar mais complicadas. E eu necessito de... Ótimo. Esse aqui é o monstro do Hard Mode. Esse aqui também é corruptor. Ele não tinha. Ele cospe e corrupte na gente. E a gente morre. Ótimo. Tem outro rofo aqui. Bom. Um corruptor. Olha aqui a minha vida como é que já tá. Pra vocês verem que já tá ficando complicado. Então eu preciso muito de uma nova armadura. Quer dizer. Eu já tenho uma nova armadura. Mas eu preciso do novo minério. pra poder liberar outros minérios. Pra pegar mais minérios. Ai meu Deus do céu. Eu não quero morrer mais. Caraca. Tá difícil. Tá difícil. Eu preciso... Ó. Mais um corruptor aqui. Aqui ó. Eu fiz um caminho de flecha. Inclusive. Porque eu não lembrava qual que era a minha... A minha... O local certo. Que é o que? Eu quero... Eu preciso quebrar esses altares. Tá precisando... Ó aqui ó. Um minério... Um dos novos minérios aqui ó. Palágio. Vocês viram já né? O cobalto que eu peguei lá no... Na pesca né? Que eu mostrei pra vocês. A barra de cobalto. O cobalto também é a contraparte do palágio. O nosso mundo não vai ter cobalto. Infelizmente. Porque eu acho muito mais bonito o cobalto do que... Do que... Enfim. Eu acho muito mais bonito o cobalto do que o palágio. Mas... O nosso mundo veio palágio. O que a gente vai fazer? Vai quebrar isso aqui. O mundo foi abençoado com palágio. Basicamente é isso. E você libera... Mais... É... Minérios. Orixalco. Que seria o outro minério que nós temos aqui. Quanto mais a gente quebra mais libera. E o último... Titânion. Basicamente a contraparte deles... Ah é. Quando você quebra sai esses broth aqui pra poder te pegar né? Tem isso também. É... O... O... O minério contraparte do palágio... É o cobalto. O minério contraparte do Orixalco. Eu esqueci qual é. É o mitrio. Lembrei. Mitrio. Mitrio. Uma pena né? Eu queria os seus anéis. Adoraria o mitrio aqui. Eu também acho ele mais bonito que o Orixalco. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Em algum outro mundo. E... Tem o... Oh meu Deus. Não é esse martelo. E tem... Esse aqui que é o Titânion. Que a... A contraparte seria Adamantium. É Adamantium ou Adamantite? Adam... Ah... Eu não lembro agora se é Adamantite ou Adamantium. Tô quebrando um monte aqui. Tá vindo um monte de Roth agora pra cima de mim. Mas... Basicamente o que eu quero fazer é isso mesmo. Tá? É quebrar esses altares pra liberar... Nossa senhora. Pra liberar mais minérios pra gente começar... Ai ai. Pra gente começar... O jogo de novo. Porque a gente começou o jogo de novo. É como se a gente não tivesse feito nada. A gente tivesse começado agora. Porque olha só. Os inimigos já tão mais complicados. Ai meu Deus. As coisas estão diferentes. Aqui ó. Mais... Mais Paladium. Ai cara. Tem que... Tem que... Tem que tomar cuidado. Quebrar essas coisas aqui. Tomando cuidado. Eu vou partir. Apenas a Picareta ou a Drill. Que agora libera a Drill também. De Paladium. Quebra o Orixalcon. E apenas as coisas de Orixalcon quebram. Adamantium. Tite e Adamantium. No caso é Titânio. No nosso mundo né. Seria Titânio. Mas... É... E também da contraparte né. Claro. No caso o Nitro também quebra. Nitro também quebra Titânio. Barra da Amantite. Nossa senhora. Peguei um debuff de lerdeza. Ó. Mais um bicho novo aí ó. Ai ai. E tem outra também. O Underground Corrupt. Ele... Ele começa a dar mais itens. Olha aqui ó. Blindfold. É... Vitaminas. O que é bom. Porque eu sei que tem itens pra poder fazer com isso. Hum. Tá difícil. Olha lá. Ele cuspir no Corruption Mini. Hum. Coisa feia. Cuspir. Em... Pessoas. Vamos lá. Que eu sei que agora é... No Underground. No Underground aqui dá. Dá também é... Não sei se é alma que dá. Não. Não é alma não. Nossa. Eu tava com 7 de Gold e o Wraith me matou. Ai ai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu preciso... Eu preciso de... De... De dar um jeito já no que eu tô fazendo da minha vida. Eu vim pra cá. Nossa. Eu não tô... Não tô no meu spawn. Enfermeira. Me ajuda. Eu perdi todo o meu Gold. Mas... Agora eu tenho que derreter a minha barra. Gain. Vamos fazer. Eu não sei se dá pra fazer nada com isso. Eu acho. Eu acho. Eu... É. Realmente não dá pra fazer bolsanha nenhuma. Eu acho que eu preciso de madeira também. Pra poder ver se aparece. Não. Tirei a tocha. Meu Deus. Não. Madeira. Vamos ver com madeira. Com madeira não aparece... Continua não aparecendo nada, né? Deixa eu ver... Não. Não. Ok. Eu preciso de mais... Caceta! Oxe. Peraí. 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 Não. 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 O zumbi matou a minhoca, mano. Não era minhoca roda. Zumbi desgraçado, cara. Pô. Matou a minhoca, mano. Vamos lá, minhas aranhas. Aranha voando, né? Isso aí é uma coisa linda do Terra que faz a aranha ter asa. Imagina se a aranha tivesse asa de verdade. Que inferno que não ia ser. Bom. Eu vou vir pra cá. Ó, já tem o Richalcum aqui e já tem o Richalcum aqui e mais o Richalcum aqui. Cara, o mesmo problema com o Paladion. É que eu confundo ele muito com o Copper. Eu odeio quando tem mundo de Copper com o Paladion ao mesmo tempo. Porque os dois são laranjas. Cadê? Porções diversas aqui. Spelunker. É isso que eu quero. Cara, voltamos ao início do jogo, tá? Vamos beber isso aqui e enxergar os minérios pra tentar pegar. Vamos ver. Eu tenho que pegar... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pera aí, pera aí, pera aí. Que aqui tem Paladion junto com o Richalcum? Paladion com o Richalcum. Vem, 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 vem. Vamos lá. Eu não consigo quebrar isso aqui ainda. Eu não consigo quebrar o Richalcum. Ó, mas tem Paladion. Mas Paladion aqui, ó. Tem mais. Tem mais? Não, o Richalcum também. Beleza. Tem mais aqui, pelo menos. Por mais que ele esteja um minério diferente do Copper, eu me confundo muito, cara. Porque os dois são laranjas. Aí ferra a minha vida, né? Eu não consigo quebrar esse Richalcum pra pegar o Paladion lá de cima. Mas eu consigo pegar um pouquinho ainda. Quebrando assim. Ah... Não alcanço. Teria que ser do outro lado. Mas não dá. Olha, 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 olha. Titânio, 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 titânio. Isso aqui é titânio. Isso aqui é titânio. Caraca, quanto minério Titânio, orixal com impalatio São os três novos minérios Que a gente liberou agora Quebrando aqueles altários Mas nem adianta eu pegar Eu tentar pegar o titânio Mas depois eu vou em algum outro mundo Pegar, ah lá, copper Como é que é a diferença, né Mas depois eu vou lá tentar pegar Pegar não, né Mas eu quero mostrar pra vocês como que é o minério De Dimitril Dimitril, de orixal De orixal com, não, tá aqui O de orixal com já, né O Dimitril, o de, ai meu Deus Eu não lembro mais Cobalto e adamant Adamantium Adamantite Adamantium, não me lembro Ó, isso aqui é copper Tem que tomar muito cuidado pra não confundir E sair catando a coisa errada Não Tô vendo um monte de rosinha no mapa já Que me anima Porque significa Orixal Opa, mais ali embaixo Nossa, aqui em cima tem um monte Cara Pior que eu gosto muito dessa Do hard mode Porque você volta ao início do jogo Parece, né Que você não tem Ah, não é palágio É orixal com Tava laranja no bagulho Meu Deus Do céu Isso aqui é titânio Não, isso é titânio Ah, mano Achei que eu tinha achado a mina Tô com medo Isso aqui Se é orixal Não, é É orixal com isso aqui Paládio Paládio tem aqui Ó, no canto Nossa senhora Eu não tô vendo Que Não, parece que tá mais perto Do Do Se eu Se eu for Por cima Cadê Bora Se eu for por aqui Eu acho que eu vou ter mais sucesso Ó, isso aqui eu não sei Mas o que que é É orixal com pelo visto Ah O que que é isso? Ah, ferro Caguei pra ferro Vou Eu vou partir isso aqui Não, não vou não Ficou Por que que aqui tá rosa? Ah, não Não, não Não, não O Hallow chegou aqui Ah O Hallow tá chegando aqui Povos Puta que pariu O Hallow vai contaminar Aqui tudo Nossa, cara O Hallow vai contaminar O bagulho Não Não, não Não, não Ah, não Cara O Hallow chegou Nossa Como é que eu vou pegar Isso aqui, isso aqui Ó, povo Eu tô com 147 Minérios já de paládio Eu vou derreter eles aqui Vamos ver o que que dá pra gente fazer Cadê? Cadê a barra aqui Paládio Bora derreter isso aqui Ver o que 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 nós faz Ó, tem Pique Pike Né, no caso É porque eu ia ler Piquex Aqui ó Tem a A besta agora Agora tem O arco E a besta Tem É Machado E serra elétrica Picareta E E drill Que eu não lembro O que que é Ah, tá E as armaduras agora Elas tem Três Três É Bônus Bom, tem esse aqui Crítico Crítico E tem O capacete Que dá Que ajuda Em ranger O capacete Que ajuda Em Em dano Físico E o capacete Que ajuda Atirando O paládio Ele tem Essa diversificação Deixa eu fazer Primeiro Eu vou fazer A drill Só pra mostrar Pra vocês Porque eu não sou Muito fã De drill E aí a gente Aposenta Essa picareta Aqui Agora E fica Com a drill A drill Ela é A drill Ela é A drill Eu vou Vou tentar Pegar mais Pegar o Richal Com agora Esse negócio Que me enganou Eu pensei Que era Era Aí ó A drill Ela funciona Igual a picareta Na real Mas Ela fica Fazendo Esse Barulho Do capeta Que eu odeio E o personagem No martelo Ele só Ah vai Nossa Eu liberei Água Não Felizmente E agora Eu posso Pegar Orixal E Nossa Um golem Um golem De pedra Uh Eu não sei Que ele dropa Mas eu quero Cadê Vamos Caralho Ela me incomoda Um pouco Eu pensei Que eu tava Pegando Por um momento Um coisa Caralho Eu quero Esse golem Eu não sei Que ele dá Peraí Vou tacar Uma aranha Ali Cadê Ela tá Matando Ele Nossa senhora Vai levar 20 anos Pra matar Né Tá quase Vai lá Filha Foi Demorou Mas foi Deixa eu Ver o que Que ele dropou Caralho Pedra E dinheiro Pra cacete Basicamente Nada De muito Sinistro Opa Agora eu posso Pegar essas coisas Aqui Tudo Gente Eu vou pegar E já volto Pessoal Outra coisa Do hard Mode É isso Aqui Strange Plant Pra você Poder fazer Die Uma coisa Que eu não Fiz Nem nas Outras Temporadas Tem um Baú Aqui Agora Esses baús Pra mim São inúteis Ó Tem bastante Coisa Aqui Ainda Nossa senhora Eu vou pegar Muito Orixalco Cara Nossa senhora Muito Orixalco Muito Orixalco Mas eu odeio Drill Eu percebi Que eu esqueci De falar De uma Coisa Disso Aqui Life Fruit Life Fruit Basicamente É Um item Que a gente Encontra Na Jungle Bem Difícil De achar Mas eu Acho Que com a Spelunker Potion Deve Mostrar Não Sei Posso Estar Falando Bosta Também Pode Não Mostrar Eu vou Vou até Tentar Mas eu Acho que Não Mostra Não Mas é Isso aqui Ele Não Mostra Assim Olha Que um É um Isso aqui Aqui Ó Aqui ó Nossa Tem um Aqui na minha Cara Estava olhando Esse Isso aqui É uma flor Aqui ó Um aqui Outro aqui Vou até pegar Isso aqui Faz o que Nossa Nossa vida Aqui em cima Cada um Meu Deus do céu É o outro Bagulho Outro inimigo Novo Ó Mais um Aqui Nossa Como é que eu vou Pra lá Cara Vou ter que Partir Com a drill Partir Isso aqui Não Tem que ser Um minério Ainda mais Foda Tristeza Viu Bora 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 Ai meu Deus Sai 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 Pegou? Peguei Isso tudo Só pra pegar Um life fruit Mas vai ajudar Vai ajudar Vocês vão ver Vai ser muito bom Vamos ver Se eu encontro Mais Quero saber Se eu encontro Mais Nossa Tem muito Clorophyte Já Tem muito Clorophyte Já Não Cara Eu acho que agora Não é o melhor Horário Pra poder procurar Mais Life fruit Mas eu não sei Eu quero Eu preciso Focar Nos minérios Novos Cadê Aqui Deixa eu focar No que eu tenho Que focar Mesmo Que é Fazer Cadê Fazer A barra Que que é isso? Bumble Algum Um bloco Com minério De orixalcum E pedra E Iron brick Nossa Um negócio Que eu não sabia Que dava Fazer Vamos lá Mais palágio E agora Barras de Orixalcum Pra conseguir Fazer Deixa eu chegar Mais perto A Anvil De orixalcum Que agora A gente Não vai mais Usar Essa Aqui Vai ser A Bigorna De orixalcum E agora Sim eu consigo Fazer mais coisas Olha só Ai gente Agora o jogo Tá mudando tudo A mesma coisa Tá Máscara Milim Dano milim Capacete Pra Pra outro dano Enfim Cada um É focado Numa coisa E eu vou continuar Fazendo aqui E agora Eu vou atrás De A Da 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 Que Não É Da 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 Isso aqui Já mudou Pra Hallow O Hallow Consumiu O Mundo Enquanto Eu Estava Fora Basicamente Isso Porque Aqui Olha só Já Tá Com Cristal Cara Eu Não sei Como Hallow Chegou Até Aqui Eu Vou Começar Purificar Da Da Pouco Nossa Cara Foda É Que Isso Vai Tirar A Felicidade Desses NPCs Aqui Porque Eles Gostam De Ficar No No Em Caverna Mas Eu Não sei Se Eles Gostam De Ficar Em Caverna De Hallow Até Porque Eu Não Gostaria De Ficar Em Caverna De Hallow Porque Por Mais Se 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 Um Bioma Bonito É Um Bioma Maligno Deixa Eu Pegar Isso Aqui Embaixo Que Eu Tô Vendo Agora Eu Fiz A Picareta Mesmo Que Eu Acho Bem Melhor Não Sei Se Acostume Também Pode Ser Que Seja Mas Calma Cadê O Os 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 Outros Adamantite Que Eu Tinha Visto Em Algum Lugar Aqui Que Eu Não Lembro Mais Onde Que Era Não É Adamantite Não É Titânio Eu Vou Ter Que Tirar Adamantite Da Minha Cabeça Porque O Meu Mundo Aqui Não É Adamantite Eu Não Sei Nem Se Adamantite Que Fala O Pera Tem Tem Aqui Tem Aqui Opa Cara O foda É que Esse aqui É Difícil De Achar Tá Porque Como Ele É Minério Mais Valioso Deles Ele É O Que Aparece Em Menos Quantidade Como Vocês Estão Vendo Aqui A Quantidade De Titânio Que Aparece Comparado Com Orixá Com Ele Em Paládium Cara Nossa Senhora Ó Bora Mas Pelo menos Aparece Deixa eu ver Aqui Não tem Mais nenhum Então Aqui em cima Aqui em cima Tem que aparecer Um bolo Legal Aqui Aqui em cima Também Eu acho Mas Eu ainda Gosto mais Do Adamantite Cara Eu Gostava Eu gosto Mais Dos Três Minérios Opostos A esses Tá ligado Eu gosto Mais Eu gosto Mais Do Mitro E Gosto Mais Do Cobalto Mas Infelizmente Não rolou Ah Isso aqui Também é Titânio Ótimo 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 Vou ter Bastante Titânio Mas Não sei se Eu vou Conseguir Fazer O que Eu preciso Fazer Porque Eu Preciso Eu acho Que eu Não consigo Derreter As Barras De Titânio Se Eu Consegui Derreter A Barras De Titânio Eu Vou Ter Que Urgentemente Fazer A Titânio Pois É Assim Como A Gente Não Não Consegue Fazer As Coisas De 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 Orixalco Sem Ser Na Na Bigorna De Orixalco Ou Mesmo Se Aplica Com Fornalia Que Tem Algumas Algumas Minérias Que Não Conrola Em Outro Em Outro E Outro Negócio Caraca Mano Eu Não sei Como Que O Hallow Apareceu Aqui Eu Real Não Nossa Agora Que Pera Eu Não Sei Como Que O Hallow Apareceu Nesse Lugar Não Tinha Hallow Aqui O Hallow Só Brotou Brotou Cara É Preocupante Preocupante Demais Porque Tá Mudando O Bioma Do Fundo Nossa Cara Tristeza Que Só Não Tem Mais Não Não Tem Mais Ai Que Tristeza Mas Enfim Povo Esse Bicho Tá Imenso Né É Isso Eu queria Trazer Esse Vídeo Aqui Pra Vocês Deixa Eu Só Voltar Lá Em Cima E Ver O Que Rola Aqui Ó É Eu Não Consigo Mesmo Fazer A Coisinha Eu Não Eu Preciso De Para Para Poder Fazer Uma Forja Decente E Agora Sim Derreter As Barras Mas Agora Só Sobrou 70 Pouco Né Então Vai Dar Pouquíssimo Mas Olha Já Dá Pra Ter Uma Noção Do Que Vem Né Bom Eu Vou Tentar Farmar Mais Em Off Beleza Galero Então Era Isso Um Beijo Até A Próxima E Vamos Esperar Que A Terceira Temporada Seja Uma Coisa Linda Uma Coisa Falou Bebam Água